Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo Na zona norte de Manaus, um homem de 46 anos foi executado com 4 tiros no rosto, na própria casa O crime foi por volta das 10h40 da noite O encarregado em manutenção, Aldivane da Costa Nascimento, conhecido como Cabeludo, estava em casa com a família no Colônia Terra Nova Segundo a polícia, a vítima estava no andar de cima da casa, mas foi atingida com os tiros no rosto quando chegou no andar de baixo, que era o local onde ele morava com a esposa A vítima foi atingida com 4 tiros A principal suspeita da polícia civil é que Aldivane tenha sido assassinado porque teria denunciado o tráfico de drogas na área do Colônia Terra Nova O Aldivane foi atender a porta quando alguém o chamou e assim que o mesmo abriu a porta, ele já foi recebido com 4 ou 5 disparos no seu rosto O que fez com que o mesmo falecesse, quem disparou ou quem estava junto, efetuou os disparos e acabou se evadindo do local Em razão do horário, não haviam pessoas na rua O velório da vítima foi nesta funerária no centro da capital Familiares contaram que antes de ser morto, Aldivane bebia com a esposa com quem era casado há 30 anos A vítima, que deixou 3 filhos, trabalhava como encarregado em manutenção no Palácio do Comércio, no centro da cidade Um travesti foi assassinado na madrugada de hoje na zona norte da capital A polícia trabalha com a hipótese de disputa pelo ponto de prostituição da área Michael, como o travesti era conhecido, foi morto com 4 facadas no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus De acordo com informações repassadas por um amigo da vítima para a polícia A família de Michael teria expulsado ele de casa porque não aceitava a orientação sexual da vítima De acordo com a polícia, o crime pode estar relacionado à disputa pelo ponto de prostituição aqui da área Parece que se trata de alguma disputa ali, resposta de ponto ou algo com algum cliente com quem eu mesmo tenha se relacionado Mas ainda algo precoce, como já disse anteriormente, ainda necessário ouvir algumas pessoas para entender As câmeras de segurança de um consultório odontológico próximo ao local do crime devem ajudar nas investigações Neste domingo, um pedreiro de 38 anos morreu atropelado quando tentava atravessar uma avenida na zona leste de Manaus A motorista do veículo foi levada para a delegacia O atropelamento foi no sentido centro da avenida Itaúba, a mais movimentada do Jorge Teixeira O pedreiro Leile Omar de Lima estava com a esposa, a neta pequena e um genro Quando tentou atravessar a pista e foi atingido por este carro No momento que ele atravessou a rua, estava só e eu fiquei do outro lado De tomar cuidado, foi na hora que já, quando eu vi ele já estava do outro lado Leile Omar seguia com a família para a casa de uma amiga, na área do Jorge Teixeira Gente boa, trabalhador O pedreiro ainda foi atendido pelo SAMU no local, mas não resistiu A condutora do carro permaneceu no local do acidente Ela contou a polícia que não viu quando o homem tentou atravessar a pista correndo O carro passou por uma perícia ainda no local do acidente E a mulher foi levada até o 14º distrito integrado de polícia para prestar depoimento sobre o caso O inquérito foi aberto no 14º DIP para apurar as causas do atropelamento O dia dos finados é nesta quinta-feira e os lojistas que comercializam flores e velas Se preparam para a data, mas as vendas ainda estão abaixo do esperado Levar flores para alguém que já faleceu é uma forma de prestar homenagem Principalmente no dia de finados Por isso as floriculturas já prepararam o estoque para a data A gente tem os crucifixos, as coroas, os arranjinhos já com vazinhos Já próprio para a sepultura, já próprio para o dia de finados Mas muita gente prefere comprar os produtos nas barraquinhas que ficam perto dos cemitérios Mas por aqui as vendas também estão fracas Está bem devagar, muito, muito devagarzinho, quase parando Já nesta fábrica de velas a situação é diferente Houve um crescimento de 18% em relação ao mesmo período de 2016 A gente sempre está preparado porque nós já estamos há 25 anos no mercado Mas esse ano foi atípico, nesse mês de outubro, por exemplo Nós já estamos com uma demanda de 18% acima de outubro do ano passado Então a gente espera melhorar mais até o final do mês É, o movimento está bom, mas uma coisa mudou Nos anos anteriores eles precisavam contratar mais funcionários E desta vez não houve novos empregados O dia dos finados é a época do ano em que as velas são mais vendidas E a feira da Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da capital, completa este mês 18 anos O local já se tornou tradicional Movimenta por mês cerca de meio milhão de reais E ainda gera 5 mil empregos diretos e indiretos De selfie em selfie, o Denis comemorou o aniversário dele tomando café com a família na feira da Eduardo Ribeiro É um local muito adequado, né? É adequado para a família e para prestigiá-lo também, né? Parabéns, Denis! Mas não foi só você que comemorou o aniversário neste domingo, não A feira da Eduardo Ribeiro também É um pouquinho mais nova, 18 anos de história É um dos locais preferidos para tomar café da dona Esmeralda Eu gosto de comer aqui na feira da Eduardo Ribeiro A tapio aqui com caixão e com café, é muito gostoso A feira é movimentada, atrai cerca de 3 mil pessoas todo final de semana A feira é dividida em oito setores Alimentação, confecção, arte plástica, artigos indígenas, pulseiras, colar e acessórios É numa barraca de café que há 10 anos a Lidiane sustenta a família E empregou os filhos também Aqui eu crio meus filhos aqui, eles já trabalham aqui comigo também, cresceram Vendo eu trabalhando aqui, agora já me ajudam Bolo, tortas, farofa de jabá, pão com tucumã, tudo é vendido por aqui Já na outra parte da feira, cola e maisena viram arte nas mãos da dona Socorro A partir da cola própria para biscuit e da maisena, você faz, mistura os dois, faz aquele mingau e depois leva ao fogo Depois de estar pronta a massa, você sova ela, tinge da coisa que você quer e modela os bichinhos manualmente A Stephanie apostou nos itens regionais, faz onças, macacos, canoas, os chaveiros são as lembrancinhas mais procuradas Compro uma certa quantidade de mercadoria, numa semana a gente vende em torno de 30 a 40% das peças que a gente compra Tem época que é menos, tem época que é mais, tudo varia muito da época Todos os domingos, 280 barracas como essas aqui são montadas aqui na feira da Eduardo Ribeiro 5 mil empregos diretos e indiretos são gerados, o que movimenta uma economia de até 500 mil reais todos os meses Se tem movimento, não tem crise Que o digo Alessandro, a barraca de planta dele fica sempre lotada em dia de feira Vem, vem dando bastante resultado e o mercado é um dos poucos mercados no Brasil todo e aqui em Manaus Que não teve uma queda por causa de toda a crise que a gente está passando Planta é uma coisa que todo mundo gosta, não é mesmo Dona Maria? Eu cultivo, cultivo e meu filho também tem um sítio, nós gostamos muito de plantação Minha mãe veio do interior, então já querendo não, produziu essa cultura na gente Cultura também é prestigiar a riqueza da nossa terra, seja na comida, nas plantas ou no artesanato E pelo movimento, a feira da Avenida Eduardo Ribeiro ainda vai comemorar muitos aniversários A gente fala agora de Art Music, porque mais um candidato foi classificado para a próxima fase do programa Mais seis artistas se apresentaram A torcida é quem dava apoio para os candidatos e olha, a animação não faltou Nessa segunda fase, seis candidatos subiram ao palco, Rebeca foi um deles Eu acho que família é tudo, né? Quando a gente tem família, a gente tem base E ela tem se emocionada, eu já me emocionei ali também, então eu tive que segurar meio a onda para não chorar também E na hora da apresentação, a família dela não conteve a emoção Ela já canta profissionalmente há dez anos, então assim, desde sempre é uma emoção diferente Porque ela tem um talento e uma voz, assim, muito impactante A competição foi acirrada e escolher apenas um tem sido difícil para os jurados Muito difícil, então nós estamos buscando os mínimos detalhes É o jeito, se chega até lá, que Deus nos abençoe e nos proteja nessa tarefa que é realmente muito difícil A cantora Márcia Siqueira também foi jurada dessa vez E ela teve critérios rigorosos na hora de escolher um dos cantores Agora fala um pouquinho para a gente, quais são os critérios ali que tu vai escolher para definir o candidato final? Eu acredito que o primeiro, com certeza, é a afinação, né? É desenvolvimento de palco Depois de tanta emoção e nervosismo, o resultado final saiu Mara Lima foi classificada Ela já canta há mais de 20 anos Mas essa foi a primeira vez que participa de uma competição de calouros Eu ainda não estou nem acreditando Porque a qualidade dos candidatos é uma coisa impressionante E eu vim de uma rotina de trabalho muito grande Assim como todos os outros concorrentes E há um minuto de eu entrar no palco eu estava totalmente sem voz Mas Deus só me permitiu soltar mesmo a voz e eu estou muito feliz O programa Arte Music vai ao ar todos os sábados Às 11h30 da manhã na tela da TV em Tempo Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo Eu sou 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 o Boletim Tempo